Música Recebi com muita felicidade, acho que é um prêmio muito importante para um setor tão importante do nosso país e do planeta e eu quero aproveitar aqui para compartilhar esse prêmio com muitas pessoas que me ajudaram em toda essa jornada ao longo dessa década, desses 10 anos minha família, minha esposa Chiara, meus pais que estão aqui e principalmente todos os funcionários, todos os colaboradores da Luminar que realmente tem muita contribuição nisso e eu só cheguei até aqui graças a eles então eu recebo realmente com muita felicidade e tenho muito orgulho de realmente poder contribuir com o nosso país num assunto tão importante como esse Quero parabenizar o Grupo Mídia, a revista Full Energy por essa ação, acho que é uma ação importantíssima eu acho que esse assunto, energia, sustentabilidade, eficiência energética são assuntos cada vez mais importantes então prêmios como esse, eles ajudam muito a divulgar a incentivar cada vez mais que a gente busque uma matriz energética cada vez mais sustentável para o nosso país então eu acho que é uma iniciativa muito importante parabéns ao Grupo Mídia e a todos os envolvidos eu acho que nos últimos 10 anos a gente evoluiu muito em alguns aspectos mas o Brasil ainda tem muitos pontos para evoluir muitos pontos que estamos ainda atrasados em relação a outros países do mundo então eu avalio que a próxima década vai ser uma década fundamental para o setor para a gente buscar formas mais sustentáveis de se gerar energia para a gente buscar otimização, ter um consumo de energia cada vez mais eficiente para que realmente ao final dessa próxima década a gente possa entregar um país e um planeta cada vez melhor para as futuras gerações então eu acredito muito, eu sou bastante otimista e acredito que a próxima década vai ser um período aí muito importante para que a gente busque uma matriz energética cada vez mais sustentável para o nosso país então eu vou mostrar os antigos bem Se inscreva no canal.